E aí pessoal, aqui é a Pumpkin trazendo pra vocês mais um showcase aqui de mods no Minecraft A gente vai ter aqui esse mod que é incrível, que é o The Multiverse of Freddy's Pra quem gosta aí do jogo Five Nights, lembrando que ele é pra versão 1.19.2 E ele traz todos os jogos pra dentro aqui do Mine, certo? Inclusive eu tô numa das estruturas que tem aqui no mod e que vai girar naturalmente no mundo E primeiro eu vou mostrar pra vocês aqui como domar os animatrônicos, certo? O mod ele se divide aqui em abas, pra cada aba aqui é um jogo Por exemplo, a gente vai ter o Five Nights 2014, o Five Nights 2 também de 2014 O Five Nights 3, o 4, o Sister Location e vários outros E pra domar eles, vocês vão pegar aqui, por exemplo, vou pegar aqui o Freddy, certo? E vou domar ele com pizza, todos eles são domados com pizza Exceto o Golden Freddy, né, que é o Freddy de ouro Ele é domado, primeiro vocês vão ter que dar um balão pra ele e depois a pizza Então alguns, vocês precisam dar algum item antes pra depois dar o item normal de todos eles Então, por exemplo, a gente vai ter o Freddy E outra coisa, quando vocês domam ele aqui Por exemplo, vou domar ele com a pizza, certo? Vou pegar vários aqui Ele vai ser meu amigo E aí o que vai acontecer? Se eu colocar outro aqui, outro animatrônico Por exemplo, vou colocar outro Freddy aqui Ele vai começar a atacar ele pra me defender, tá vendo? Então se vocês conseguirem domar ele Ah, inclusive, ó, ele deixou cair alguns itens Como, por exemplo, a pelúcia deles Certo? Tem todas as pelúcias de todos eles aqui Vou tá mostrando só algumas pra vocês verem, ó São bem fofinhas Fofinha é modo de dizer, né, que é meio assustadora também E a gente vai ter todos eles aqui Vou mostrar alguns pra vocês, né, os principais aqui Mostrar alguns pra vocês, ó Tem esse aqui Certo? Eles são bem modeladinhos Já mostrei um mod de Five Nights aqui no canal Se vocês quiserem assistir Vou deixar aí o card pra vocês assistirem, né Já fiz um top melhores addons de Five Nights Eu acho que eu fiz de mod também Se eu não fiz, eu vou fazer, tá? Ele faz os sons também, que são bem bizarros E também o Golden Freddy pode deixar cair a cabeça dele Que eu não sei exatamente pra que que serve A gente vai ter também aqui outros itens aqui do mod, tá? Como roupas que vocês podem fazer aqui Vocês podem estar usando Mas vamos focar aqui nos jogos, né? A gente vai ter do Five Nights 2 Eu vou pegar apenas um aqui pra vocês verem Por exemplo, a gente vai ter o Toy Freddy Pra domar eles é com soda Que é esse refrigerante aqui Vou pegar aqui o Toy Freddy E vou dar soda pra ele Assim eu consigo domar Então todos os outros Por exemplo, o Toy Bonnie A gente pode estar também Domando com a soda, certo? Então eles também vão me defender A gente vai ter aqui também As pelúcias deles Igual o outro, certo? Vou mostrar algumas pra vocês verem Não dá pra mostrar todas Porque senão o vídeo vai ficar gigante Essa aqui tá mexida dessa forma Porque provavelmente na hora de eles fazerem ali Os modelos Eles configuraram como se ela fosse uma folha E aí como a gente usa Como eu tô usando o shader aqui As folhas se movimentam dessa forma Então por isso que ela ficou assim, tá? Vou tirar aqui E aí, né? A forma de domar vocês já sabem Mas tem alguns que precisa dar A Green Bracelet, né? Esse bracelete aqui verde Pra alguns deles Antes de dar a soda Depois a gente vai ter o Five Nights 3 Vou pegar alguns aqui pra mostrar pra vocês, certo? E pra domar eles A gente precisa de cachorro-quente, né? Hot Dog Mas alguns precisa que vocês Dêem uma faca antes Então vocês testam E dá a faca primeiro E depois dá o Hot Dog Vou mostrar aqui O Spring Trap Eles vão ser atacados Pelos que eu domei aqui, né? Eles me defendem Ó, bem bizarro Mas se eu der cachorro-quente pra ele Ó, Hot Dog Eu consigo domar, ok? Vou mostrar as pelúcias dele Que são bem bizarras Vou mostrar só algumas pra vocês verem Ó, temos aqui Algumas pelúcias, ok? A gente pode ter essas decorações Tem outras coisas também Outras decorações Por exemplo Esse suporte aqui, ó A gente vai ter também o Five Nights 4 E eles são tomados com o Illusion Disc Que é esse item aqui E eu vou mostrar alguns pra vocês verem Vou mostrar só três aqui A gente vai ter esse aqui Que é o Nightmare Freddy Esses já são modelos um pouco mais simples Vamos dizer assim Modelos não, né? A textura deles é mais simples Mas a gente vai ter esses aqui E a gente pode estar domando com esse item aqui, ó Que é o Illusion Disc E aí eles vão começar batendo Ele vai começar batendo outro ali, né? Porque ele tá meio defendendo Também tem as pelúcias Vou mostrar algumas Só pra vocês terem uma noção de como que elas são, ó Tem várias aqui Vocês podem estar conseguindo matando eles Ou eu acho que também tem como decoração Se eu não me engano tem umas estruturas Que tem como decoração E vocês podem estar pegando A gente vai ter do Sister Location Que pra domar É preciso aqui do sorvete de creme Eu vou pegar alguns só pra vocês verem também Tem esse aqui, por exemplo Vão morrer porque o outro vai atacar eles Eu vou tentar domar esse aqui Com o sorvete Ah, alguns up com sorvete Outros sem outro item pra gente usar, né? Por exemplo, acho que o Metal Stand Vamos ver se a gente consegue domar É, é com o Metal Stand A maioria deles E alguns vocês precisam dar sorvete primeiro E aí sim vocês dão Esse item aqui Que é esse Metal Inert Também tem as pelúcias Vou mostrar apenas algumas E aí a gente vai ter também aqui O Pizzaria Simulator E pra domar precisa do Party Hat Que é o chapéu de festa Eu vou mostrar também só alguns Pra vocês verem como é que eles são E aí pra domar Vocês vão precisar aqui, né? Do chapéuzinho, como eu falei Vou tá domando eles pra vocês verem, ó Tá pegando algum aqui que não morrer Vou pegar o Mr. Ippo E vou dar aqui o chapéu pra ele Antes que ele morra Aí posso tá domando ele E vai começar a me defender Depois nós vamos ter aqui O Ultimate Custom Knight E eles são domados aqui Com pedaço de bolo, tá? Vou mostrar alguns aqui também Vou mostrar primeiro esse aqui Temos o outro aqui Eita, vamos morrer tudo Temos esse aqui Temos esse Então são domados aqui Com fatia de bolo, tá? Pedaço de bolo Eita, já morreu Não deu tempo Pera, vou dar aqui Esse aqui não é com fatia de bolo Então às vezes pode ser Esse outro item aqui Que é outra comida A gente pode tá tentando Dar pra ele comer Ok? Então tem que ter Algum item aqui Pra poder alimentar ele, né? Depois a gente vai ter O Help Wanted Pra domar A gente precisa aqui da fita Ok? Vou tá colocando alguns Pra vocês verem também Tá colocando aqui, ó Vários deles Eu vou tá domando Esse aqui com a fita Ah, esse aqui não dá Tem alguns que precisam De outro item antes Então, por exemplo Vamos tentar esse aqui Esse aqui não Tem alguns que precisam De outros itens antes Nossa, eles tem Tem muito item, né? Depois a gente vai ter Aqui o Security Breach E pra domar Precisa de bateria Então eu vou mostrar aqui Três deles Pra vocês verem, ó E esse Certo? Pra quem conhece Five Nights Deve conhecer todos esses aqui Que eu tô mostrando Eu vou tá tentando Domar esse aqui, ó O primeiro Já dei aqui a bateria E já consegui Domar Ele já tá atacando Outras criaturas A gente vai ter também Em especial delivery Com alguns itens O Fazbear Frights Certo? Ó Vou pegar só alguns Pra vocês verem Também tem as peluças aqui E... Vou mostrar aqui Alguns pra vocês verem Ó Esses já são bem Mais texturizados Como vocês podem ver A textura deles é mais Mais bonita Depois a gente vai ter aqui O Tales from the Pizza Vou mostrar esse aqui O Mímico Ó Esse aqui A gente vai ter também O Older, né? Older é o quê? Outras coisas que tem aqui Por exemplo Tem o Toy Freddy Que é o brinquedo Do Freddy Uma coisa assim Ó São estátuas Vocês podem tá pegando aqui Vou colocar outra Inclusive pra criar mapas Aí do Five Nights É bem interessante Embora tenha estruturas Pra vocês gerarem Tá? Por exemplo Eu vou mostrar aqui Uma eu não vou precisar gerar Porque eu já gerei Mas elas geram naturalmente No mundo Vocês podem tá encontrando elas É só vocês procurarem bem Que vocês vão tá encontrando Essas estruturas A gente vai ter a versão delas Normal Que é essa aqui Por exemplo A pizzaria normal Do primeiro Five Nights Que eu vou entrar ali De novo Que eu tava dentro No começo do vídeo, né? Vou entrar aqui Ó Vai tá assim, ó Certo? Ó Essa aqui Eita, o bicho já tá atacando ali Essa aqui é a normal Aí tem a abandonada Vou tá colocando Gerando aqui a abandonada Ó Essa aqui é a abandonada Vocês podem ver Que ela já tá meio quebrada Aqui, ó Pode ver que ela tá destruída E aqui pra entrar Tem algumas barreiras Ó Esse aqui já vai ter Os animatrônicos Que vão atacar Vocês aqui, né? Ó Como eu falei pra vocês Alguns bichinhos vão tá gerando Ó Essa pelúcia aqui Vocês vão tá encontrando Aqui algumas coisas Né? Ó Tem toda a estrutura Completa aqui Do primeiro jogo Depois a gente vai ter O Five Nights 2, né? Gerar a estrutura Do Five Nights 2 Ó Essa aqui é a estrutura Normal Sem tá quebrada Eu vou vir pra cá Deixa eu ver Onde é que entra A gente vai entrar aqui Pra mostrar pra vocês Ó Essa aqui é a normal Ó Tem seres humanos aqui Ó Como vocês podem ver É aquela que tem a festa, né? E aí a gente vai ter A abandonada Certo? Five Nights 2 Abandonada Que é a versão quebrada dele Ó Que é essa aqui Essa aqui já tá com essas barreiras Então tem que quebrar aqui Pra entrar Todas vão ser encontradas A normal e a também quebrada, tá? Algumas estruturas dessas Tem lugares Tem fliperama, né? Arcade Que vocês podem clicar com o botão direito E vocês vão parar em outro lugar Mas eu não vou fazer isso Porque depois pra voltar É um pouquinho complicado, né? Depois a gente vai ter aqui O Five Nights 3 Não vai caber as estruturas aqui Eu vou ter que colocar uma pra cá Ó Essa aqui é a versão normal Five Nights 3 Onde tá entrando aqui Ó Essa aqui é a versão normal Os corredores Tem pessoas aqui também Tudo mais Ó Aqui tem um fliperama Talvez se eu clicar com o botão direito Eu vou parar em outro lugar Mas aí Vocês podem testar E tem a abandonada, né? Eu vou mostrar a abandonada também Essa aqui já é a versão Abandonada Tá entrando aqui Inclusive essa daqui Tá pegando fogo, tá? Deixa eu quebrar aqui Cuidado pra não Morrer tostado aqui, né? Ó Essa aqui é a versão Quebrada Aí depois a gente vai ter O System Location Que é Assim Normal dele Ó E tem a quebrada Vou colocar aqui perto Pra vocês verem Ó Como é que vai gerar Essa aqui é a quebrada Ó Essa daqui tá menos cuidada Certo? Aí a gente vai ter também Essa outra aqui Ok Vamos tá Colocando aqui Tem a versão normal Tem essa versão normal aqui Eu não sei por onde que entra Acho que era por lá Acho que era aquele outro lado Ali na Ah não, é por aqui mesmo Ó A versão normal Como vocês podem ver Ó Eita bicho bizarro, hein? Ó Os animatrônicos trabalhando aqui Sempre tem um aqui, ó Que coisa estranha Olha o que eu falei pra vocês Alguns blocos Ele tem Uma configuração Quando a pessoa vai criar um mod Que deixa ele Tipo folha E aí ele fica Fica fazendo essa animação distorcida Olha o chão Deixou o mod mais bizarro ainda Do que ele já é, né? O chão fica todo bugado E aí a gente vai ter também A outra Eu vou ir pra fora Dessa coisa bugada aqui Aqui é a abandonada, tá? E a abandonada Deve ser mais bizarra ainda Eu vou botar aqui Pra vocês verem, ó Ah, essa daqui Ela é só essa estruturinha Mesmo normal, tá? Não tem muita coisa nela Vou até entrar Só pra vocês verem aqui Que não tem ali, ó Eu acho que dá pra fazer Alguma coisa com isso aqui Mas provavelmente agora Talvez não dá, tá? Eu não vi Nenhum tutorial De como fazer isso Não encontrei nada Então por isso eu não posso Mostrar pra vocês Mas eu vou Basicamente só fazer Esse showcase aqui Com essas estruturas Bizarras aqui, certo? Mas bom, pessoal Era basicamente isso Que o mod adiciona Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo até aqui Se vocês gostaram Por favor já apoia com o like Se acabou de chegar no canal Já aproveita e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder os próximos vídeos Bom, vou ficando por aqui E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo